Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida e eu tô novamente aqui nesse cenário pra fazer mais uma abertura de caixas da vida real Dessa vez não foi um presente, e sim uma compra minha, um investimento meu, uma coisa que parecia muito legal na internet E eu acredito que vai ser muito legal aqui em pessoa também Duas caixinhas aqui pra mim, porque eu fico guloso, eu tenho duas contas na Steam E eu quis duas dessas caixas que só foram vendidas pra quem tem 5 anos de CSGO na Steam Quem joga CS ou já comprou o CS, o .6, o Source ou o CSGO, 5 anos atrás, começa podendo comprar uma medalha dessas Você tem isso no jogo, você ganha essa medalha de graça, mas fora do jogo, só comprando E eu vou dar pra fazer uma abertura aqui, pra mostrar pra vocês como é que funciona o processo Então, chegou pelo correio, tá? Vem embalada num negócio desses assim, ó, só Só tirei essa parada aqui, e aí vem a medalhinha, ou melhor, a caixinha aqui Então vamos abrir, arrastar aqui, ó, e ó, já conseguimos ver a medalha, hein, ó A gente vai abrindo aqui, ó, veterano de 5 anos do CS Já aqui espelhado, eu vou abrir, e dá pra remover isso aqui, ó, tem um plásticozinho aqui pra ficar melhor de acompanhar Então, removido o plástico, eu posso fechar e deixar agora sim, ó, mais visível dentro da caixa, se eu quiser, né Então, é uma possibilidade de você deixar dentro da caixa Ou você pode vir aqui e tirar essa medalha de dentro Então, tá aqui, ó, tira a medalha e está ela Ó, 5 anos veterano de CS Atrás tem o logo do CS GO É um pouco desrespeitoso, né, os outros Counter Strikes que vieram antes ao GO, né, só tem o logo do CS GO pra cá Mas é o atual CS, é o que está todo mundo jogando e é o que está girando, né, fazendo as coisas funcionarem Então, aqui, a medalhinha de 5 anos Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro dessa parada aqui, eu acho que não, hein Ah, tem sim, cara Tem sim, ó, tem um apoio, um suporte Pra você deixar a medalhinha em pé Em cima da sua mesa Então, vamos botar aqui a minha em cima desta mesa E aí, é basicamente isso que vinha dentro dessa caixinha, né Então, até dando uma olhada se tem alguma outra surpresa Mas é só isso Então, medalha de 5 anos de Counter Strike 5 anos de CS Na minha opinião Na minha opinião Na minha No meu caso, são mais de 10 anos de Counter Strike Então, se tiver uma medalhinha de 10 anos, quem sabe a gente ganha ela também Infelizmente, a Valve não fazia contagem disso no início da Steam, né A Steam começou em 2002, 2003, uma coisa assim E no início dos tempos não tinha contagem de horas Não tinha como cadastrar ali Não sabia exatamente quando que você começou a jogar E quantas horas você tinha Foi só anos depois que eles tiveram essa ideia de fazer essa contagem, né Então, por isso que até hoje só existem as medalhas de 5 anos Mas quem sabe em breve eles lancem as novas de 10, né Então, estaremos esperando por elas Já que tem uma conta que pode comprar essa medalha de 10 anos de CS já Que beleza, hein, quando tiver Bom, guys, acho que é isso, né Só pra deixar vocês com inveja E como vocês estão vendo, eu tenho duas, né Ainda não decidi que eu falei com a segunda Se eu darei pra algum amigo meu Se eu deixarei exposto em casas diferentes, né Já que vocês sabem que eu moro sozinho Eu posso deixar na casa dos meus pais ali pra lembrar Ou um giveaway, um sorteio, quem sabe, pra fazer pela frente Isso aí Possivelmente, provavelmente, um sorteio Ainda não está ainda no ar Mas quem sabe em breve Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de abertura Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau Tchau